Graça e paz amada de Deus, mais uma dica rapidinha aí, de mais um livro. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, dá like, comenta, a não ser... Ainda que seja pra dizer assim, obrigado pastor por você ter me dado mais uma dica, ainda que diga assim, amém, diga assim, aleluia, quando você comenta, o YouTube, ele entende que o vídeo é relevante, ele começa, ele mesmo, a divulgar, e você também nos ajuda a divulgar, no grupo de Facebook, nos grupos de WhatsApp, ok? Mais uma obra aí, de Karl Barth, pastor, o senhor tá colocando o livro aberto de Karl Barth, pois é, eu comprei 10 livros do Karl Barth, né, que é um teólogo reformado, e eu sou pentecostal, hein? Sem estresse, sem problema, indicando aí, por quê? Porque Karl Barth, querido, é considerado, talvez, o maior teólogo do século XX, então, uma declaração dessa, uma consideração dessa, uma afirmação dessa, a gente precisa analisar, poxa, você fica sabendo que, dentre milhares de teólogos, tem um que é considerado o maior do século XX, e você ignora, não vou ler nenhum livro como esse aqui, ó, um livro desse aqui, o chamado 69 páginas, você vai ler aí em meia hora, meia hora, 40 minutos, se deitando na sua rede aí, na sua varanda, pois é, irmão, depois você diz que ele estuda em teologia, que questão de teologia que não lê nenhum livro do cara que é considerado o maior teólogo do século XX? Pois é, estamos no ano de 2020, daqui, quem sabe, 20, 30 anos, já tenhamos alguém aí que se destaque para ser considerado o maior teólogo do século XXI, talvez. Mas, enquanto isso, a gente vai lendo vários teólogos pentecostais, reformados, então, é importante, o teólogo precisa ler tudo e reter aquilo que é edificante e aquilo que é bom, amém? Então, temos esse livro aí, o chamado ao discipulado, 69 páginas, de Calbarte, que ele vai falar sobre o quê, pastor? Muito bem, temos o sumário, olha, pequenininho, livro rápido, de repente tu encontra esse livro aí, é quanto aí? Sei lá, 10 reais? Pois é, prefácio a edição brasileira, temos uma introdução, capítulo 3, graça em forma de chamado, sujeito àquele que chama, capítulo 4, capítulo 5, tomando um passo de fé, capítulo 6, fazendo uma mudança. Eu tenho falado nos outros vídeos sobre Calbarte, que ele é um teólogo profundo, seus artigos se parecem com ensaios, são praticamente ensaios, muito misturados com filosofia, com teologia, então, você que precisa de um mocotó teológico, comece a ler Calbarte, ele não é aquele teólogo tipo o Winning Gruden, o Franklin Ferreira, que expõe as doutrinas de forma sistemática, mastigadinha, não, ele te faz pensar, ele te faz refletir, então, vamos lá, só ler o textinho para você aqui, o que é ser chamado? Sempre que falamos do chamado de Deus, pensamos em situações onde seu poder, sua força, suas virtudes, são revelados de maneira que o seu chamado se torna atraente, desejável e, como dizem os reformados, irresistível. Olha aquele reformado que colocou entre aspas. Mas, muitas vezes, o chamado de Deus em Jesus se torna como algo suave, angustiante, terrível e passível de recusa. Chamada ao Discipulado. É um pequeno livro em que Calbarte, brilhante, perdoe, isso aqui é o prefácio, é um outro autor que está, Eduardo de Proença, o editor, está fazendo o prefácio aqui. Chamada ao Discipulado, é um pequeno livro em que Calbarte, brilhante e influente de teólogo suíço, faz ao leitor um retorno ao verdadeiro sentido do que é ser um discípulo de Jesus. Esse livro eu ainda não li, chegou para mim tem uma semana, esses dez livros, estou fazendo os vídeos, eu ainda não li. Mas você recomenda livro que não lê? E daí? Recomendo o autor. O autor é considerado o maior teólogo do século XX. Então, é importante nós lermos as suas obras. Chamada ao Discipulado, é um pequeno livro em que Calbarte, brilhante e influente de teólogo suíço, faz ao leitor um retorno ao verdadeiro sentido do que é ser um discípulo de Jesus e, por consequente, ser cristão. Para Barthes, o escutar o chamado do Senhor é algo inerente a todos os homens, mas o ouvir apenas aos discípulos. Ok? Vou ler aqui um trecho propriamente do que Barthes escreveu. Graça em forma de chamado, na página 17. Graça em forma de chamado. Começaremos novamente declarando que o chamado ao discipulado é a forma particular da convocação pelo qual Jesus divulga e revela-se a indivíduos para os reivindicar e santificar como sua possessão e como seus testemunhos no mundo. Possui a forma de um chamado de Jesus dirigido a eles. Significa o advento da graça que está divulgado e revelado em Jesus. É a reconciliação do mundo com Deus. Esta reconciliação é, então, a plenitude da salvação. Mas, à medida que os enquadram nesta convocação, a graça tem a forma de evangelho. O evangelho, a forma da lei. A graça que vem a eles sugere que podem fazer algo, isto é, seguir a Jesus. A graça, desta maneira, comanda. Jesus está buscando pessoas para servi-lo. Ele já as achou. Ele já as elegeu e as ordenou a este fim. Eles já são o seu povo, mesmo enquanto os reivindica. Ele, por consequente, estabelece um relacionamento particular ao comissionados. Jesus, assim, o faz em sua autoridade como filho do homem. O Senhor deles, que pode, assim, escolher. E já o fez como lia praxe, dirigindo-se a eles, ambos. Ambos, Jeremias e Paulo, entenderam que, desde o vendo materno, foram escolhidos para o ministério em que foram comissionados. Jesus já é o Senhor daqueles que ele chama para segui-lo e os comissiona como tais. Os comissionam como aqueles que já pertencem a ele. Isto é, o que constituía a força irresistível do seu chamado. Claro, como qualquer reformado, ele vai enfatizar esta questão de que, se Jesus chama o indivíduo e se ele atende esse chamado, é porque, obviamente, ele é escolhido, ele é predestinado. Ok? É por essa razão que não pode haver indagação, de sorte alguma, da parte daqueles que são chamados. De nenhuma capacidade ou habilidade para realizar aquilo para o qual foi comissionado. De nenhuma fé latente, de nenhuma preparação interna ou externa. Claro, a lógica monergista vai entender que o verdadeiro escolhido, o verdadeiro predestinado, o cara que é predestinado, ele jamais vai negar o chamado, toda habilidade para o chamado, ele já recebe de Deus. Então, temos aí um livrinho fininho, mais uma dica aí das obras de Calbarte, da editora Fonte Editorial. Ok? Eu comprei esse livrinho aqui na Livraria Família Cristã. Ok? Então, lá você encontra muitas obras de Calbarte. Então, temos aí mais uma obra do Fininho, aí você lê rapidinho, desse autor tão famoso, O Chamado, Chamado o Discipulado. Ok? Então, está aí mais uma dica. Diz para mim se você está conhecendo as obras de Calbarte, se você já comprou, se está no seu radar. Amém? Deus abençoe.